Para você que procura atendimento personalizado, garantia JR Systems tem para te oferecer assistência técnica e agora divisão jurídica. Como é que funciona, Eliane? Isso, a gente tem uma equipe, né? A gente planeja, faz planejamento de rede, instalação de internet. Demos um consultor que vai até a sua empresa, faz todo o orçamento, toda a forma de pagamento certinha. Tá vendo? Então, vamos ligar que a gente já tem uma equipe preparada para essas empresas. Isso, então você é empresário, sabe que aqui na JR Systems eles estão preocupados com você. E agora a gente vai falar do processador 400 MHz. Isso, é uma máquina completinha com kit multimídia, com fax, pronto para internet, preço à vista R$ 1.350 ou podemos parcelar até 16 vezes. Tudo com parcelas fixas e com a menor taxa de juros do mercado. Olha que beleza, então você não pode pagar à vista, pode fazer em até 16 vezes. E o Pentium 3, como é que está? Pentium 3 é um preço especial, só nos ligar e já sai com o gabinete ATX. E está fazendo um preço bem especial nessa semana de feriado. Então aproveita, olha, aqui você tem integrador autorizado Philips, você tem Xenox, você tem Intel também. Compra com garantia, facilita o pagamento, presta uma assistência técnica, é só ligar de segunda a sábado das 9 às 18 horas. Domingo das 10 às 16 horas. Domingo, qual a loja que tem de plantão? Vai estar de plantão na loja da Freguesia do O. Então, ó, três endereços pra você ver, mais pertinho aí da sua casa, tem na rua Joaquim Guarani 105, no Brooklyn, telefone 51840206, na Freguesia do O. Rua Bonifácio Cubas, 411, telefone 3955 1299. E no Tatuapé, Rua Tijuco Preto, 188, telefone 6193002. Então aproveita, liga e vem, JR Systems. Rua Bonifácio Cubas.